Natal dos catadores de rua. A tradicional festa em São Paulo contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff, que garantiu empenho em reduzir a violência contra essa população mais frágil. Roupas feitas de materiais recicláveis, como latinhas de refrigerantes, embalagens de shampoo, até restos de cartões de crédito, são reaproveitados. Todas as roupas foram feitas em parceria com uma cooperativa de catadores de São Paulo. Teve até vestido de noiva, que a presidenta Dilma Rousseff conferiu de perto. O desfile foi na cerimônia de Natal com os catadores e população de rua. Eu venho lá dos céus, onde a Ventura mora, mandado por nosso Deus, para que aqui viesse agora. O Natal com catadores e população de rua já é tradicional. E eles aproveitam a ocasião para apresentar propostas ao governo federal. Os números da violência contra a população de rua foram apresentados por Anderson Miranda, coordenador do Movimento Nacional de População de Rua. A gente quer sim, o programa do CRAC sim, mas que no programa do CRAC tenha saúde, moradia, trabalho. Em discurso, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que é preciso dar atenção especial à população com maior fragilidade e que é preciso combater toda a forma de violência contra a população de rua e os catadores. Esse país só será um país desenvolvido se todos os brasileiros forem tratados como cidadãos. E isso significa que nós devemos repudiar, combater e ser contra sistematicamente a todas as formas de violência que recaem sobre a população de rua. A presidenta Dilma adiantou que em 2013 vão ser construídos pelo Ministério da Saúde mais 144 consultórios de rua e que é preciso capacitar os gestores estaduais sobre como realizar o atendimento humanizado a essa população. A presidenta destacou que mais de 10 mil catadores tiveram acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida foi feito para dar moradia para a população brasileira que ganha, principalmente para aquela que ganha até R$ 1.600. Ela pode ganhar R$ 300, ela pode ganhar R$ 400, pode ganhar R$ 200, tem direito à casa própria.